Você não viu o que o Reator tá fazendo? Tá destruindo o Plaza! Derrubando o Monomote do Krieger! Se o Plaza derreter, vai levar o Harley junto! Pessoa de truco! O Krieger? Eu fiz o calco! Eu vou te achar! Calma! Não pode me pegar, não! Por que você não me escuta? O Krieger não ia conseguir me dar o Reator, ele não é o seu espécie! É espécie, sim! Deixa eu parar isso! Vai desviando! Vê se ajuda! Assim que eu conheci, queria proteger as pessoas! E não punir elas! É a mesma coisa! Muito longe, Mario! Eu não quero fazer isso, Bine! Então para! Para! Por favor, Bine! Eu tô falando a verdade! É, senhora! Eu não devia ter mentido pra entrar no Underground! Eu não quero lutar com você! A gente conversa! Depois que o Zatibau rea... Vinh, olha! O reator ainda tá ficando crítico! Logo não vai ter como parar ele! Não! Eu não vou fugir de novo! Você era o único que precisava do meu lado! Eu sou do seu lado! Dá pra derrubar algo que a gente sabe que tu não forme! Não vai rolar! Ninguém liga! Sentiu isso? A gente tem que parar o reator! Já te venci antes! Venço de novo! Não dessa vez! Já te venci antes! Venço de novo! Tchau! Sai, me cão! Vinh! Por que você não admite que está errada? Porque eu não sou! Como você se deixe tão rápido? Não vai se ligar de mim tão fácil! Não vai se ligar! A gente vai ficar bem se esse prédio explodir. A gente vai ficar bem se o Harley inteiro explodir. Você tem ideia do tipo de seguro que a gente tem? E como vai ficar a nossa reputação depois de sermos vítimas de um atentado terrorista? Esqueçam Rockson Plaza. Em breve, Cidade Rockson. Até mais, Greta. Não. Eu tenho que parar ele. Não, Waxin. Descante. Eu espero. Eu vou pegar a rede com você, Mario. Sentiu isso? A gente tem que parar o reador. Eu sei que você prometeu para o Rick, mas ele não ia ter ele. Não fala o nome dele. Descante, meu arredor. Eu não vou embora, Peter. Me ajuda a parar isso. Ou me mata. Eu te dei todas as chances de ir embora. Não vai de eu te matar. Você não tem chance. Por que continua lutando? Por quê? Eu sou... o Spider-Man. Descante a morte. Descante a morte. Vim! Eu sei o que você está sentindo. Com isso, mexe com você. Não tem como saber. Tenho sim. Não deixe a morte destruir sua vida. Descante isso. A gente tem que parar o reador. Toma! Se você é um monte, me ajuda. Por favor, me ajuda. Deixa eu impedir o desastre e a gente vai pra casa. Mel! Eu vou te achar! Achou! Você quase me comecei que eu tinha uma família de novo. Você tem! Para esse trajeto! Por que você não admite que está errada? Porque eu... não... não! por favor! Acabou o raio! É! Não sei! Não sei! Ah! 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 Você não vai, Indigir! Cidora, mais uma vez, Indigir! Não devia estar sendo assim Eu posso resolver Me desculpa Está tudo bem Sim Muito Tempo Eu tenho que desativar Não Só mais um pouco Precisa Ser rápido Mais um monte Já já Vai Não! Vem! Não olham! Vem! Leve eles pra longe. Eu não vou aguentar por muito tempo. O que você... Eu não vou aguentar por muito tempo, mas eu não vou aguentar por muito tempo, mas eu não vou aguentar por muito tempo. Eu não vou aguentar por muito tempo, mas eu não vou aguentar por muito tempo. Eu não vou aguentar por muito tempo, mas eu não vou aguentar por muito tempo. Eu não vou aguentar por muito tempo. Ele é tão jovem. Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Você saiu bem. Spider-Man. Padre. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider. É óbvio que isso é falso. É tudo falso. Tão me entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês. É, a gente sabe quem você é. É dono de vocês. Tão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. O Aaron Davis, ou seja, o Crowler, entregou ele e a Robson. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzida. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayley. Tchau, tchau, tchau. A gente se vê por aí. Até. E aí, cara, beleza? Tudo bem? Tudo bem, mano. De boa. Alô, a gente se vê. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis? Algumas coisas, sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Robson fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn, o Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento, Spider. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abertura 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 Ele já ficou bastante tempo lá Sr. Osborne Eu sei que ele é seu filho Mas a doença pode ir Gert Eu disse Tira ele Agora! Tchau, Fian. Tchau, Fian.